Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal e viva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Estamos às portas do Natal e isso é motivo de muita alegria, motivo de expectativa, pois está prestes a chegar o momento em que o Pai nos envia seu Filho, Ele que é o Sol nascido do alto, é Jesus? Só Cristo é o verdadeiro Filho de Deus? Só Ele pode garantir a eternidade do reino prometido por Deus desde os tempos do Rei Davi? Acolhemos então com muita alegria, com muita fé, o Senhor que é fiel, cumpridor de suas promessas. E o Evangelho deste sábado, dia 24 de dezembro de 2022, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é um, versículos dos 67 ao 79. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo Bendito seja o Senhor Deus Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fiz aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos, e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, para concedernos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o servamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar os caminhos, anunciando ao povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o Sol que nasce do alto nos visitará para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Meu querido, minha querida, é com grande alegria que estamos nas vésperas do Natal. E o Evangelho de hoje nos mostra o nascimento de João Batista, ele que é o precursor do Messias. É aquele que veio para dar testemunho da verdadeira luz que ilumina todo homem. Todo homem que vem a este mundo expulsando as trevas do erro, do pecado, da morte. Tudo para dar a todos a vida nova, a vida em abundância. Zacarias, no seu cântico, nos mostra não apenas este fato, mas também que o nosso Deus é o Deus da misericórdia. Ele que vem ao nosso encontro para nos trazer a salvação, nos libertar de todo o poder do inimigo e fazer de todos nós um povo santo que vive na sua graça e que é destinado à vida eterna. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que o Evangelho de hoje vai nos conduzindo. Como Maria, na hora da visitação a Isabel, também Zacarias celebra, em longo cântico de louvor, a ação de graças. Celebra as maravilhas de Deus, maravilhas que ele contempla realizadas em sua própria casa. É o término do Antigo Testamento, a aurora já do novo. É a hora em que vai nascer o Sol da Justiça, o Filho de Deus feito homem. Este é o cântico, a igreja há de cantar todas as manhãs, na hora de laudes. É o cântico de Zacarias. Este cântico é um louvor a Deus misericordioso que realiza através de Jesus a visita aos pobres, aos mais necessitados. Em Jesus se manifesta a força, força que liberta os oprimidos, do medo, formando um povo santo diante de Deus e justo diante dos homens. E desse modo, manifesta-se a luz que ilumina a condição do povo, abrindo uma nova história, história que se caminha para a paz, isto é, a plenitude da vida. E ao tempo do Novo Testamento, muitos previam o cumprimento dessas promessas maravilhosas. Lembremos Simeão. Simeão esperava a consolação de Israel. E Ana? Ana representava aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. José de Arimateia esperava o reino de Deus. Deus tinha preparado pessoas espirituais para o desenvolvimento de seu plano. Suas muitas promessas e a exposição delas pelos profetas, é claro, despertaram certa expectativa nos corações do seu povo. E os primeiros anúncios de que aquelas grandes promessas estavam sendo cumpridas, deram alegria aos que ouviram as notícias. Lembremos, o anjo Gabriel disse a Maria, Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E Zacarias, então, ir inspirado pelo Espírito Santo, falou como Deus estava cumprindo as promessas que havia feito a Davi, a Abraão, e, consequentemente, João Batista mais tarde. Jesus e seus discípulos pregaram, O tempo está cumprindo, e o reino de Deus está próximo. E é importante destacar que o Cântico de Maria, o Manifiquete, tal como o Benedictus de Zacarias de hoje, é uma exultação do Espírito Santo. Ele exulta de fato de o Espírito Santo os ter feito compreender que as antigas profecias, as antigas promessas de Deus, atingiriam a sua realização. E o Evangelho de hoje nos mostra claramente que o reconhecimento do Messias, o alcance da sua missão salvadora, só pode acontecer aos que têm o Espírito Santo em si. Portanto, que possamos também, não só neste Natal, mas sempre, estarmos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. E cheio do Espírito Santo estava Zacarias, Ele abriu os lábios, profetizou, reconhecendo a grande obra que o Senhor realizaria para a salvação da humanidade por meio de seu filho João Batista. Ele seria o profeta do Altíssimo, aquele que iria adiante do Senhor, aquele que iria para preparar os caminhos. Anunciando a salvação pelo perdão dos pecados e baseado na oração de Zacarias, nós também podemos nos colocar no mesmo contexto que ele, tudo para exaltar a Deus pela vinda do Salvador. Também nós podemos assumir as promessas de salvação do Senhor para nós, para nossa família, proferindo este louvor em nome de cada membro da nossa casa e nos apostando da força que vem do céu com o fim de nos livrar do mal, da ação dos inimigos. Somos da mesma forma, chamados a ser profetas anunciadores da chegada do Sol Nascente, Sol que nos visita neste Natal. Jesus é o Sol que nasce do alto, Ele que vem para iluminar os nossos relacionamentos familiares, Ele que dirige os nossos passos no caminho da paz, e a Sua Palavra é Seu mapa que nos direciona, nos motiva a darmos passos firmes para enfrentarmos todas as situações pelas quais passamos. E quando estamos cheios do Espírito Santo, nós também, como Zacarias, somos movidos a louvar o Senhor pelas nossas conquistas. Portanto, venha Espírito Santo, venha preencher os nossos corações com muita paz e com muita alegria. Aguardamos a chegada do Menino Jesus. Amém? Hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários, venha Espírito Santo, venha preencher os nossos corações com muita paz e com muita alegria, aguardamos a chegada do Menino Jesus. Muito obrigado pela companhia e antecipadamente, já desejo a você e a toda a sua família um Feliz Natal e que o Menino Jesus possa sempre nascer no seu coração e nele fazer eterna morada. Faça um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e não se esqueça, compartilhe este Evangelho, divulgue e evangelize. Faça a sua parte. E que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia! e aí